Na comitiva que foi a capital federal, lideranças políticas e empresariais de Tubarão incluindo o prefeito Manuel Bertoncini, o vice-prefeito Felipe Luiz Colasso o assessor especial Felipe Feliz Bino e também os secretários Esteve presente o prefeito de Capivari de Baixo, Luiz Carlos Brunel Alves além de representantes da CIT, CDL e Cinde Lojas e o reitor da Unisul, Ailton Nazareno Soares, também esteve junto com a comitiva Nós como universidade, que na essência da universidade temos a capacidade de ter o conhecimento científico propagado temos condições de disponibilizar esse conhecimento científico através dos nossos gestores e através dos nossos professores e alunos para a comunidade e para essas lideranças Vir aqui ter esse encontro com a bancada federal que pode e deve encaminhar soluções vir buscar o apoio individual também dos deputados e senadores é uma decisão inteligente No encontro, discursos ressaltaram o potencial de Tubarão Diversos materiais foram mostrados aos parlamentares e convidados Tudo para ressaltar os pontos fortes do município Nós conseguimos trazer para cá toda a sociedade civil organizada e também a política Eu acho que isso é muito importante para nós porque demonstra, vai poder demonstrar a bancada legislativa da união que nós temos lá na nossa cidade Nós estamos aqui, já com os projetos já prontos e alguns em prazo final de finalização para que justamente os parlamentares possam estar efetivamente participando com emendas na nossa região Além disso, o encontro serviu também para unir as lideranças da região em favor de recursos para o desenvolvimento local E essa integração, entendo eu, que é um fato inusitado na política catarinense, na política local onde as duas cidades estão se integrando buscando concretizar algumas realizações Dentre os pleitos apresentados estão a construção de duas pontes de concreto uma que ligará as instâncias hidrominerais da Guarda e Rio do Pouso obra orçada em 4,3 milhões de reais e outra entre Tubarão e Capivari que terá um custo de 5 milhões de reais A pauta especial é sensibilizar a bancada catarinense o Fórum Parlamentar Catarinense das necessidades de Tubarão para assimilar e receber o impacto do desenvolvimento A comitiva tubaronense conseguiu o que queria sensibilizar e apresentar os projetos para o desenvolvimento de Tubarão De fato, a reunião suprapartidária surtiu efeito e surpreendeu os parlamentares aqui em Brasília Essa reunião é um fato inédito aqui em Brasília Porque de o prefeito vir convidar para almoçar, para jantar e discutir as questões do seu município É normal Agora, vir acompanhado praticamente da representatividade da sociedade É uma coisa fantástica